Oi gente, tudo bem? A receita de hoje é o molho pesto. Ele é uma forma bacana das crianças comerem verduras, tá? Quem não gosta do verdinho na salada e as crianças, é uma alternativa muito legal porque vai virar molho de macarrão. Então, vou mostrar pra vocês. É simples, rápido e prático, tá? Aqui eu tenho um maço de rúcula, já tá lavado e seco, tá? Então tá bem lavadinho, folha por folha. E eu também tirei o excesso do caule, ou seja, aquele caule que fica sobrando aqui, eu também tirei, tá? E aí agora o que eu vou fazer é bater no mixer isso. O que você vai precisar também? Azeite, tá? O azeite. Nesse caso não pode ser óleo, tá gente? Porque interfere bastante no gosto, então tem que ser com azeite pra ficar aquele gostinho especial. Aqui tem um dentinho de alho, tá? Já tá aqui nessa tigela aqui, aquela que veio mesmo com o mixer. E também queijo ralado, aproximadamente duas colheres de sopa. Então, eu vou começar a bater aqui. Vou mostrar pra vocês como é. Vou colocar um pouquinho de azeite, vou colocando aos poucos. O azeite não tem uma quantia certa, tá? É mais pra formar o molho. Então a gente vai colocando aos poucos até que a gente ache que tá com uma consistência legal. Então eu vou bater aqui. Isso vai ficar bom de bater no mixer, né gente? Porque eu acho que eu batia no lipidificador. Então eu testei de fazer no mixer. Então eu vou bater aqui e já volto pra falar com vocês. Ó, então eu tô batendo aqui, tô colocando as folhas aos poucos e o azeite, tá? Meu dentinho de alho já tá aqui. Então eu coloco um pouco de folha. Pode bater no liquidificador também, tá gente? Não precisa ter mixer não, mas é que pra mim o mixer facilita. Vai mais ou menos 100ml de azeite nessa receita, tá? Eu tô colocando assim aos poucos. Tá bom, vai batendo. Vai ficar essa maçaroca aqui, tá vendo? Depois eu vou colocar mais azeite pra complementar. Já mostro pra vocês. Vou colocar o resto das folhas aqui. Esse pesto também dá pra fazer com manjericão, tá? Mas como aqui a ideia é mostrar que a gente pode botar as crianças pra comer folhas de uma forma diferente, então eu tô usando a rúcula. Tá? Mas o manjericão, se você fizer o mesmo processo com o maçaro de manjericão, também dá super certo. Aqui, ó. Aqui ele tá bem batido já. Eu só vou colocar mais azeite pra dar a consistência de molho mesmo que a gente vai pôr no macarrão. E o sal dele, na verdade, vai ser o queijo ralado. Então não precisa pôr sal. Vou pegar uma colher. Vai de duas a três colheres de queijo ralado. Aí vai do seu gosto, tá? Vou colocar duas, ver como é que fica. E daí se precisar de mais eu coloco. E vou colocar o restante do azeite, que é pra dar a consistência mesmo do molho do tomate, tá? Eu já coloquei meu macarrão pra cozinhar. Como eu falei, vai mais ou menos 100 ml de azeite. Nessa mistura. Vou bater aqui. Mais um pouquinho. Na receita original do pesto, gente, também vai nozes, tá? Então, se vocês gostarem, se tiverem costume. Eu não tinha aqui em casa também, como eu não faço muita questão, eu não coloquei. Mas você pode colocar qualquer tipo de noz aqui, castanha do Pará. Só acho que amendoim que não dá certo, porque muda o gosto, né? Mas... No mais, vocês podem colocar qualquer noz aqui. Aqui, gente. Meu olho pesto tá pronto. Eu vou testar o sal agora. Vou pegar uma colherzinha. Ver se eu vou precisar colocar mais queijo ralado aqui. Vou colocar mais um pouquinho. Vou colocar esse restinho que tinha aqui. Pra dar o gostinho, tá? Porque... Tem que ficar com esse gostinho do queijo. E é isso. Tá pronto o nosso molho pesto. Tá? Depois é só a gente colocar ele no macarrão quando estiver pronto. Então, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Gente, então ficou assim o resultado, ó. Eu botei um tomatinho em cima. E a gente vai almoçar agora, tá? O macarrão é vermelhinho, assim, mesmo porque ele é um macarrão de tomate. Então é isso. Super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.